Fala, galera! E aí, vamos aprender um pouco de semântica com os nossos alunos do sexto ano? Presta atenção que a aula é boa, hein? O pessoal sabe pra gente. E já! Inergir, afundar, emergir, biotor. Show! Gravando! Aprender pra você aprender a ler e escrever e aprender a você pegar. Valencia, gravando. Cavadeira. Vamos lá, se calma. Vai! Cavaleira, ex-caval, cavaleira, cavaleira. Gravando! Inigrar, sair do país e de emigrar é entrar, é entrar, é se mover, é mesmo. Cavaleira. Escafalda, cavaleira. Gravando! Cumprimento a saudação e cumprimento a distância. E, valendo! Acento é para se assentar e acento é acento de português. Cavaleiro. Que é um nome gentil. Beleza, muito bem! Combined! Beleza, muito ventrilo.